Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E agora começou a dar uma acalmada na base, começou a ajeitar aqui os gases, essa parte que deu muito certo esse esquema aqui, muito bom. Construí dois bloquinhos, era a solução para todos os problemas isso aqui. Um bloquinho aqui do lado resolvia tudo. Tá vendo como as coisas são simples e a gente às vezes não faz a mínima ideia de como é simples resolver um problema que afetava tanta gente? Era só colocar mais um bloquinho aqui. Bom, já tá quase no esquema já, tá? Eu tô praticamente pegando na sequência do que... da onde eu parei, né? No episódio passado. Tem muito gás ainda errado aqui na base, mas aos pouquinhos o gás vai se acomodando, tá? Esse cloro ele vai ter que descer. Não tem jeito, tá? Ele vai começar a descer. Ele vai vir pra cá e ele vai acabar chegando nessas vinhas de saleiro aqui, ó. Não tem jeito, tá? Então esse cloro ele vai ser todo consumido, tá? A gente não precisa nem se preocupar. Só deixar rolar. Os trases já começou a encher de novo, ó. Já tá produzindo aqui no esquema. Aquele hidrogênio que tava parado aqui, ó. Agora já desceu inteiro, ó. Então isso aqui regularizou a nossa produção aqui de oxigênio. Resolveu o nosso problema aqui, né? Essa parte, essa geração de hidrogênio vai sair daqui. Isso aqui não vai mais existir, tá? Logo mais. Talvez nesse episódio aqui a gente já comece a mexer com isso. Eu tô com 17 toneladas de aço e 11 toneladas de plástico. Talvez no próximo episódio a gente já comece a subir pro espaço. Porque pro espaço a gente vai ir com trajes a jato, né? Então essa parte aqui vai ser uma parte que vai ter traje a jato. E a saída vai ser igual a essa aqui, só que ela vai ir direto pro espaço. Então a gente vai mexer no espaço só com traje a jato mesmo, tá? A gente não vai ir com o traje comum lá, não. Talvez só se o astronauta... Porque às vezes o astronauta não entra com o traje a jato. É um saco. Não dá pra entender o que acontece. Tá? Aqui tá tudo certinho. Tá tudo no esquema. Eu coloquei uma bomba só aqui pra começar a puxar o hidrogênio já. Ela tá dando conta, de boa. Já já a gente vai precisar de outra. Por quê? Porque na hora que eu começar a ligar todas essas outras bombas aqui... Eu acho que até deveria já ligar, na verdade. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Essa saída de dióxido de carbono aqui não vai ter mais. Essa parte aqui inteira aqui eu já... Posso começar a deletar já. Que eu já tirei já a parte ali do... Do... Do gerador a gás natural. Mas ele... A fumarola voltou e eu não mexi com ela, né? Que eu tava preocupado com outras coisas mais importantes, né? E ela tá lá. Já voltou. Já começou a produzir gás natural. Mas a gente ainda não tá usando ele. Mas vamos usar. Calma. Deixa eu só começar a acertar essa parte aqui da base. Tá. Eu vou puxar um quilo... Um quilo não. Vou puxar dois quilos, né? Por segundo. Porque aqui vão ser duas fileiras. Aqui eu vou precisar de mais trajes, ó. Mais trajes aqui. Porque eu vou ter trinta e poucos duplicantes nessa base, né? Então eu vou puxar... Deixa eu ver aqui. Aqui ao meio. Seria essas duas bombas aqui, né? Seria essas duas bombas aqui, ó. Deixa eu me certificar aqui pra não fazer besteira. Peraí. É. É isso mesmo. Passando por aqui, que depois qualquer coisa a gente dá uma refrigerada. Então... Eu sei que eu vou passar aqui por... É. Exatamente. Passar aqui no lugar onde tem... Trocar esse bloco aqui, ó. Em prioridade 10. Esse bloco tem que construir ele em prioridade 10. Então é pra você que eles já vir construí e passaram correndo, filha da mãe. Tá na velocidade lenta, tá? Pra gente começar já a acertar essas partes. Esse bloco aqui é a mesma coisa, mas talvez eu vou pegar em cima da... Não, não vou, não. Hum, ficou perfeito, ó. Esse... Nossa, ficou perfeito. Se eu tivesse medido... Não, é o bloco. Oh, meu Deus do céu. Vai, filha da mãe. Aí, beleza. Só tem um pequeno problema aqui, né? Que ainda tem um pouquinho de gases errados aqui. Mas eles já estão saindo. Aos pouquinhos eles estão saindo. Tá vendo? Só tem um pouquinho só aqui, ó. 3kg de cloro, um pouquinho de... 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 Ah, tá. Essa água aqui não tá deixando ele passar. Aí, com isso a gente começa a levar... O oxigênio direto pra cá. Quando chegar esse oxigênio aqui, a gente já pode desconstruir essa parte inteira. Inclusive, deixa eu já começar a fabricar os trajes. Eu preciso de petróleo, né? Tá. Engarrafar esse petróleo. Aí, na verdade... Hum... Tá em sobressão aqui. Tem 8kg de oxigênio poluído. Quer saber? Como eu tenho a nafta, eu acho que eu vou botar essa parte aqui já... Vou fazer isso aqui, ó. Sobe aqui. Aqui vai uma escada. Aqui abre. Eu não lembro direito, mas eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é esse bloco aqui que acumula o gás natural. Deixa eu só abrir aqui. Que aí eles conseguem escavar esse bloco aqui. E aqui eu põe o petróleo. É... não. É petróleo, nafta. Petróleo refinado. E eu preciso de mais um líquido que não evapore quando aquecer. Eu acho que... Eu acho que... O fosforito. Deixa eu jogar um pouco de fosforito aqui. Cadê o fosforito? Ele derrete. Nossa, tá virando tudo areia aqui. Como é que tá a temperatura aqui? 659. Quanto eu tenho de fosforito? É... Não. É agricultura. Tenho 18 toneladas de fosforito. Peraí, deixa eu só conferir o fosforito, quanto que ele... Mas é baixa a temperatura que ele precisa pra... 243. Beleza. Aqui ele vai... Vai virar mais... Talvez ele evapore. Peraí, deixa eu só confirmar. Ele evapora... Em 280. Hum, o range é curto, né? Hum, o range aqui é muito curto. Tá vazando aqui, né? Ah, tá vazando aqui, ó. Tá começando a endurecer o magma aqui. Vai acabar endurecendo tudo se eu não tomar providência aqui. Preciso fechar essa parte aqui, ó. Tem algum lugar onde eu posso utilizar aqui, que... Mil graus aqui... Nossa Senhora. Ó, 231. Ó, 231. Vai demorar. Eu vou arriscar fazer com água mesmo. Pelo menos pra manter a produção. Cano, esvaziador de garrafa. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. E aqui é a prioridade 9. Então aqui a gente vai jogar petróleo bruto. Nafta. Nossa, pior que eu não tenho nada de petróleo refinado. Calma aí que a gente vai providenciar. Caramba, 8 quilos de oxigênio poluído. Tá, vamos lá. Petróleo bruto. Tarefa atual. Tem um trazendo já. Já deveria estar aqui. Não, não pode ter... Tá maluco, mano? Nossa, não jogou quase nada de petróleo aqui. Não tem mais, não? Vitor Lopes tá vindo trazer mais. Tem que encher a parte de baixo, pelo menos, né? Eu acho que acabou meu petróleo bruto. Mas já deu. Agora é nafta. Depois eu precisaria de petróleo refinado. Mas eu não tenho nenhuma gota. Zero. Olha a base ficando azulzinha já. Os pouquinhos já vai acertando. Talvez se eu trocar os blocos aqui do canto aqui ajude. Porque aí desce esse dióxido de carbono mais fácil. E seca aqui. Essas bolhas aqui, elas não permitem a passagem, tá? Essas bolhas que ficam no chão assim, elas não deixam o gás passar. Porque não mistura, né? Ah, é claro que não vai chegar lá, né? O oxigênio. Caramba. Eu acho que se eu fizer a escada aqui no meio, eu acho que ele... Vou arriscar. Mas eu acho que ele não alcança. Tem que fazer uma aqui e uma aqui, ó. Ah, droga. Como é que tá a situação? Entrou uma bolinha de gás natural aqui, mas não tem problema. O importante é que tá azulzinho assim, ó. Esse que é o importante. Começar a mandar um quilo pra lá. Assim. Ih, caramba. Esqueci da nafta lá. Tá lá. Pera aí que tem alguma coisa me travando aqui. Não, não tem nada me travando. Só não tem o nafta mesmo suficiente pra... Pra espalhar ali. Pronto, agora eu tenho. É, mano. Basezinha quase foi, hein? Quase foi. Então, ó. Acho que eu tô fazendo besteira aqui, mano. Eu tô isolando. Não é pra isolar, mano. Não é pra isolar. Deixa eu... Pegar um bloco de metal aqui. Construir aqui, ó. Antes que não dê mais tempo. Não vai espalhar mesmo? 61 quilos, 90 quilos. Caramba. Aí, pronto. É... Mano, eu vou botar água aqui. Eu não tenho petróleo agora. Botar água salgada e água poluída. Que o ponto das duas é alto, né? Deixa eu só deixar isso aqui desativado. Que eu vou precisar fazer um esqueminha aqui. Eu vou precisar deixar no vácuo. Chega, chega! Vai, não dá, pô. E agora, água poluída. Ou água normal, né? Já que tem água salgada, vai água normal mesmo. Aqui eu tenho que fazer um bloquinho normal. Porque tem que estar no vácuo aqui. E talvez vai dar ruim aqui, hein? Se ficar uma bolha de... Ficou aqui no canto. Mas é fácil resolver. Ok, chega de água. Essa aqui é fácil resolver. Essa aqui é só fazer isso aqui. Não, acho que ela não me atrapalha não, essa bolha aqui. É só tirar aqui, ó. E ativar. Tá no vácuo aqui. Vem alguém ativar isso aqui, por favor. É, deu, atrapalhou. Aqui me atrapalhou mesmo. Vou ter que fazer um bloquinho aqui, ó. Bloquinho permeável. A área aqui resolve o problema. Por que que eu não poderia ter isolado aqui? Porque essa porcaria vai começar a ganhar temperatura. E vai evaporar a água. Então eu tenho que me garantir aqui. Tenho que separar umas garrafinhas de petróleo. Pronto. Aí, tá liberada a refinaria. Já deve estar vendo alguém aqui já trabalhar. Ah, falei? Perfeito. Aí, mano. Volto a produzir o plástico, mas no momento eu não estou precisando mais tanto assim de plástico. Por enquanto, deixa eu só deixar desativado isso aqui. É, começou a entrar uns negócios estranhos aqui no sistema, né? Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui... Sai. Isso aqui sai. Já vamos começar a mexer já aqui, ó. Isso aqui desconstrói. Desconstrói. Não estou precisando mais disso aqui. Isso aqui esquece. Essa tubulação aqui, ela vai descarregar agora. Pá, vem pra cá. Vai descarregar aqui agora. Aqui tira essa entrada. Tira isso aqui também. Ah, que legal. Ele não descarrega se não tiver a entrada. Como é que está lá a produção? Ótimo. Eu acho que eu não tenho duplicante que esvazia cano. Falei? Vamos ver quem é que vai ser aqui o sortudo. Nossa, quantos pontos para distribuir? O Willian... Pode ser o Willian. Esse pessoal que entrou agora. Vou botar todo mundo para vestir atrás. Depois a gente separa eles e dá nomes. Por enquanto a gente está preocupado só em... Em acertar a base. Tem muito detalhe aqui no miolo da base. Que precisa ser acertado. Meu carvão... Nossa, eu estou com 760 kg de carvão, mano. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Ok, ainda está entrando gás errado ainda aqui. Hum, tem um... Se eu abrir para cá, eu resolvo esse problema. Porque é a água aqui que não está deixando o dióxido de carbono descer. Muito cuidado com o hidrogênio. Apesar que se entrar gás errado aqui, agora ficou fácil de resolver. Está concentrando todo o cloro aqui. E agora eu não sei se ele vai descer. Não, ele está descendo. Ele está descendo. Devagarzinho ele está descendo. Olha lá, lembra o que eu falei? Olha como os gases vão se consolidando sozinho. Eu só coloquei aqui no canto essas aberturas aqui. Para o gás poder descer e ir lá para a última... Para a última fiada lá. Inclusive, por que tem tanto oxigênio aqui embaixo? De onde está vindo esse oxigênio todo? Opa, tem uma saída aqui. Nossa, é a saída que era do... Desconstrói aqui, mano. Está zoando minha plantação de cogumelo, pô. Está maluco? Aí. Por isso que eu estou vendo que o gás não está consolidando direito aqui. É para ficar dióxido de carbono, pô. Vai sair daqui, tá? Esse cloro. Não precisa se preocupar que ele sai. Ok. Vamos ver como é que está a situação aqui. Está vendo? Está entrando algumas bolhas aqui de vez em quando erradas aqui, ó. Como é que a gente pode resolver isso? Subindo aqui, né? Colocando uma barreira aqui. Deixa eu ver. Aí, beleza. Acho que isso resolve, pelo menos por enquanto, esse problema. Essa área aqui está tudo ok. Já temos 12 quilos de hidrogênio. Eu coloquei um filtro de água aqui, né? Para filtrar caso passe água poluída, né? Porque a água poluída não estraga o desalinizador. Só deixa passar. Tudo certo, tudo certo. Aqui está tudo ok. Eu poderia até... O que eu posso fazer aqui? Destruir essas hortas. E jogar essa água aqui para dentro do... Para cá. Porque a água poluída, né? Já faz tudo uma vez. Aí, beleza. Vou ter que mexer com essa fumarola aí depois, hein? Não posso esquecer. Ô, meu amigo. Por que você não foi lá limpar o cano lá, William? Será que é porque não tinha? Ah, agora tem. Ah, agora tem. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou começar a produção de trajes. Apesar que eu estou com um pouco o carvão, né? Nossa, 699 quilos. Eu não devia ter tirado, né? A estação aqui de energia, mano. Eu vou ter que mexer com... Com essa fumarola aqui no próximo episódio. Deixa eu só ver se eu encontro mais carvão. Porque eu acho que todo carvão que tinha disponível, visivelmente, eu fui atrás já. A maior parte, né? Tudo não. Tem muito carvão aí espalhado, né? Pegar carvão aqui. E aí a gente encontra mais pra lá. Deixa eu ver como é que está ficando essa temperatura aqui. 46 graus. Por enquanto está de boa. Isso aqui vai acabar evaporando. São... Bixi, agora eu não lembro. Pera aí. É o ponto de checagem. Opa. Pera aí. É o ponto de checagem, né? É 1... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... São 8... Então são 16 trajes. 16. Metbron. Ih, caramba. Eu não posso fazer agora que vai acabar. Ah, eu estou indo atrás de carvão. Disfarce. Podia achar uma reserva maior de carvão, né? Essa merreca aí. O que é isso aqui? É carvão? Não pega. Está muito longe. Olha a base ficando azulzinha. Esse episódio foi bom para mostrar isso aqui. Tipo, vai consolidando, entendeu? Não tem jeito. Esse cloro vai ter que descer, mano. Esse cloro não tem jeito. Não tem outra opção para ele. Ou talvez eu possa até colocar algumas vinhas aqui dentro, né? Só para... Só para tirar esse cloro. Acabou a energia, hein? Essa energia daqui vem daqui. Vem do carvão aqui fora, mano. Eu vou ter que mexer com o gás natural. Não vai ter jeito. Mais carvão? Mais um pouquinho ali, mas... Sobe aqui. E abre aqui. Fez uma bagunça. O cara está tirando petróleo lá ainda, mano. Ele vai ficar sem ar. Quanto de petróleo ele tirou? 790 quilos. Tá bom. Mijou tudo aqui. Zoou tudo o esquema. A base está uma bagunça. Mas a gente vai arrumar ela devagarzinho. A gente vai arrumar. Não se preocupe, não. Eu fiquei muito tempo com poucos duplicantes. Fiquei muito tempo com 9 duplicantes. 9 duplicantes na base do tamanho que estava não faz nada, mano. Quer dizer, eles fazem, mas demora muito, né? A gente tem que trazer o carvão para cá, né? Não pode esquecer disso. Achei mais 10 toneladas de carvão. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Olha, já colocaram as vinhas aqui. Vai começar a sugar essa água. E aí, no próximo episódio, eu não vou nem fazer salto temporal, não. Eu vou começar a gravar o próximo episódio. Já a gente mexendo nessa fumarola aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.